Nos últimos tempos, as artes e os artistas têm sido atacados sistematicamente por alguns setores da sociedade, né? Amanhã, um evento que vai acontecer no IFRN Cidade Alta, vai propor a discussão sobre a arte como meio de fomento econômico. E todo esse debate vai acontecer junto a uma exposição fotográfica. Quem conta melhor pra gente essa história é a repórter Ruth Andrade. Boa noite, Ruth. Boa noite, Jardim. Boa noite pra vocês que nos assistem. Eu tô aqui com o Orlando, que é estudante de mestrado do curso de artes cênicas. Amanhã ele vai estar com a exposição Anjo Vivo, lá no IFRN Cidade Alta. Boa noite, Orlando. Boa noite. E eu queria saber como é que vai ser a exposição amanhã. O que ela traz pra galera? A exposição vai ser composta, além dos quadros da fotografia, que vai ter um vídeo de arte, né? Também vai trazer alguns artistas que estão costurando, né? Que estão fazendo uma intervenção, como a Águida Ferreira, o Danilo Fox na música, a Leila Lorentino, o Kleber, né? São pessoas que também somam o trabalho. E sem contar que a plateia, o público-alvo vai ser arquiteto, artistas, de um modo geral de uma extensão universitária. E o trabalho, ele é calcado em cima das fotos do Reginaldo, do modelo, onde eu apresento uma peça que foi um composto de resina reforçada de sisal aplicado às artes. Isso eu busquei na mecânica, mas trouxe para as artes novamente. E daí, esse composto, ele é diferente dos outros compostos porque ele tem cor e tem forma. Eu criei formas e criei fivelas, pingentes, brincos, dentre outros. E vai ser amanhã de que horas? Amanhã às 14 horas, no IFRN, até às 14h50, a performance. E depois vai ter uma roda de conversa, onde a gente vai estar discutindo essa temática da arte, pela arte, da questão da produtividade da arte, do desenvolvimento econômico, dentre outros. Então, faço convite para o pessoal ir lá amanhã conferir a sua exposição. Muito obrigado. Eu aceito tanto vocês que estão nos apoiando, como convido toda a galera de Natal, todo o público-alvo das artes, a comparecer para degustar um pouco de artes. Seja no almoço ou seja no lanche das três da tarde. E é com você, Jadir.